Também um outro assunto, é hora de mirar um novo olhar ao TCI, que é o nosso... Terminal Central de Integração. O nosso Terminal Central de Integração. É terminal, né? Terminal, é isso mesmo, né? Esse local sempre foi visto pelos usuários como suspeito de ser um dos locais de grande propagação da Covid e o nosso programa sempre levantou esse assunto, dizendo que realmente precisaria ser feito um restudo para o funcionamento desse local que recebe milhares de pessoas todos os dias e pode ter se concretizado num local de grande propagação do coronavírus. Eu até gostaria de saber se o nosso repórter, o Ari Campos, que hoje está fazendo esse trabalho, se o Ari já está a caminho do terminal ou se já está aí no terminal, viu? Para a gente poder, né, Ari, fazer um trabalho em cima daquilo que a gente gostaria de confirmar. De muitas pessoas chegando, pessoas que descem do ônibus, já tiram a máscara, circulam sem máscara, como recebemos ontem várias manifestações de pessoas, né? E até convocamos aqui a direção da coordenadoria de trânsito e transporte, que afirmou que vai ser alugada uma sala ali ou tomar conta de uma sala ali para botar realmente ali um posto fixo da Guarda Municipal, porque esse local é um local extremamente problemático. Será, Chico, que eu já estou em contato com o nosso repórter, o Ari Campos, para a gente confirmar essa questão no TCI? O Ari Campos já está em deslocamento, a nossa reportagem já está pela região central de Araraquara. Nós já vamos, daqui a pouco, já trazer as informações do Ari, direto do Terminal Central de Integração. Agora, sobre esse posto que você fala da Guarda Municipal, promessa realmente de quem é responsável por aquele espaço ali, Terminal Central de Integração, já é uma promessa antiga. Há quanto tempo a gente vem cobrando aqui um posto da Guarda Municipal naquele local? Um local que, antes da pandemia, recebia diariamente, Fernando, cerca de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas se deslocando por ali em busca de encontrar o transporte público que o levasse até o seu local de destino. E a gente vem apontando isso por quê? Em razão de problemas centralizados ali e que chegam à nossa reportagem, inclusive casos de violência, violência grave. Eu lembro que teve um cidadão que foi espancado, teve a perna quebrada ali dentro. Outras situações de furtos e roubos e nunca quiseram implantar ali uma base da Guarda Municipal. Então, eu vou ficar esperando, viu, Madalena? Não vou ficar tão otimista, não. Vou ficar aguardando. Claro que na expectativa de que isso um dia vai se concretizar. É isto aí, né? Agora, ontem o Nilson confirmou aqui que está apenas esperando, viu, a vaga de um estabelecimento comercial que funciona lá para ocupar esse local para ter ali um posto fixo da Guarda Municipal. Eu creio que tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar deveria ter aí todo um trabalho de esforço, dividir, viu, os esforços, um período uma equipe, outro período outra, mas tanto no Terminal Central de Integração como no Terminal Rodoviário deveríamos ter aí uma fiscalização mais efetiva, viu? Assim que o Ari tiver, viu, condições de ter o contato comigo lá do interior do Terminal Central de Integração, quero ver como é que está o movimento, se confirma realmente essa informação. Ô, já está aí, né? Opa, o Ari já está aí, estou vendo aí já as imagens, né? Ari, vamos bater um papo legal aqui, se você realmente confirma aquilo que o pessoal acabou dizendo, que ontem é uma vergonha pela manhã o que acontece aí no Terminal, quando os ônus chegam, pessoas aos montes, sem máscara, não tem fiscalização, não tem nada que deveria ter, né? Bom, Ari já está caminhando aí, que eu estou vendo aí a nossa equipe já com as imagens para você. Pois não, Ari, a palavra está com você. Pois não, Ari? Pois é, Madalena, estamos chegando aqui no Terminal Central de Integração. Tem ninguém na cabine aqui, companheiro? Tem, tem que ser lá do outro lado. Então, vamos dar um jeito de a gente tentar passar por aqui? Madalena, o movimento do Terminal Central de Integração, hoje pela manhã, é até tranquilo, vamos dizer assim, em relação a um dia normal em Araraquara. Claro que a gente está nessa fase vermelha, então, lojas de tênis, confecção, não estão operando, então, a capacidade é reduzida dessas pessoas que passam aqui pelo Terminal Central de Integração. Não tem ninguém sem máscara, neste momento, aqui, nos bancos e no pessoal que está guardando os ônibus. É claro que essa situação que chegou na nossa redação acontece. Às vezes a pessoa está num ponto de ônibus sem máscara, o ônibus chega e aí a pessoa acaba colocando a máscara só para entrar dentro do ônibus. Aqui, no interior do Terminal Central de Integração, não pode ficar sem máscara. E uma pessoa acaba fiscalizando a outra, Madalena. Ó, está sem máscara aí, coloca essa máscara aí, você está correndo risco de pegar o vírus, é isso que está acontecendo. A gente vai acompanhar agora um ônibus que está chegando aqui, da empresa Cruz, vamos ver se alguém desce sem máscara, de repente a gente consegue flagrar alguém descendo sem máscara. Ou se tem excesso de pessoas, né? Desceu uma outra moça ali, desceu uma outra moça ali com máscara, o pessoal está descendo. A gente repara que o pessoal está descendo que vai ao trabalho. São pessoas que estão usando o transporte coletivo para ir ao trabalho. Um pouco mais tarde a gente vai ter uma outra condição. São idosos que vão pegar o ônibus para procurar agências bancárias aqui no centro de Araraquara. E os idosos a gente tem um pouco mais de relutância nesse uso de máscara. Eu estou reparando que alguns idosos são um pouquinho teimosos, um pouquinho reticentes nessa hora de usar máscara. Então o pessoal que passa aí dos 70 anos, a gente tem que ficar um pouco mais atento e ficar ali em cima, o pessoal usar máscara, que senão eles acabam retirando a máscara. Um fala que incomoda, o outro fala que não gosta, mas enfim, a gente tem que usar máscara. Aqui o pessoal está esperando para fazer a limpeza dos ônibus que passam por aqui. São da empresa da Paraty, né? Da Paraty. E do outro lado a empresa Cruz também está... Vamos entrar aqui que a gente conseguiu entrar aqui? Vamos entrar aqui, ó. Eu estou vendo, viu, viu, ali. Eu estou vendo, viu, que... E aqui no interior, viu, Madalena, tem bastante gente. E cada um vai para um canto, a gente vai tentar conversar com alguém aqui para saber para onde essas pessoas estão indo. Ô senhora, a senhora pode falar comigo? Como é que foi para pegar o ônibus hoje de manhã? Atrasou, estava normal, tinha muita gente no ônibus. Está demorando demais. Está demorando. Qual que você vai utilizar? É, o São José é o Melhado, mas estou esperando, não vem. E você conseguiu ver se tinha alguém sem máscara quando chegou por aqui, dentro do ônibus? O pessoal está usando máscara? Está usando. Todo mundo está usando máscara. Quanto tempo você já está aguardando para pegar o próximo ônibus? Tempo, desde as sete horas eu estou aqui. Desde as sete horas? Pergunta como que estava a lotação. A senhora vai para onde? Posso perguntar? Melhado, São José, que é para o ônibus diária. Mas a senhora vai trabalhar, hein? É trabalhar. Pergunta como que estava a lotação. Mas vamos tentar conversar aí. Fala aí. A ocupação no ônibus. Pergunta como que estava o primeiro que ela pegou. O primeiro ônibus que a senhora tinha muita gente ou não? Não. Não tinha. Não. Normal, vamos dizer assim. É o que a gente espera, né? O que a gente espera, viu, Anny? Tomara que todas as linhas estejam com essa mesma configuração, viu, Fernando? Sem a lotação. Agora, se não tiver exatamente da mesma forma que essa senhora falou... Agora, a gente está aqui pela plataforma da Avenida Portugal, viu, Chico? Vamos tentar ir para o outro lado. De repente, do outro lado tem mais gente, né? São outros ônibus que passam, são outras linhas que passam do outro lado. O pessoal está fazendo a limpeza aqui. Mostra a moça aqui fazendo a limpeza aqui. O pessoal está trabalhando. Bom dia, viu, moça? Vamos lá, então. O mercado ali está funcionando. Nosso amigo ontem, a gente entrevistou ele ontem. O mercado ali está funcionando. E aquela situação, até que o Luiz falou ontem, né? O pessoal, às vezes, pega o ônibus correndo, não conseguiu comer um pão, não conseguiu se alimentar, não conseguiu tomar café da manhã. Passa por aqui, pega uma bolacha e sai correndo para o trabalho. É uma situação que ocorre. O que não pode é a gente consumir o produto aqui dentro do Terminal Central de Integração e correr o risco de tirar a máscara e contrair o vírus. Viu ali, agora? Não é muito indicado, não. Agora, Madalena, do outro lado aqui, na Avenida São Paulo, a gente tem um número maior. A gente tem um número maior de pessoas aqui que estão aguardando o transporte coletivo. Vou tentar conversar com essa senhora. Senhora, bom dia. A senhora pode falar comigo um minutinho? Eu tenho vergonha. Não, não tenho vergonha, não. Fala para mim, qual ônibus você está esperando? Eu estou esperando, deixa eu ver, qual que é mesmo? Vale do Sol. Vale do Sol. Hoje pela manhã, quando você pegou o ônibus, como é que o ônibus estava lotado? Ele passou no horário? Passou no horário, mas tinha bastante pessoas, sim. Tinha bastante pessoas? Tinha bastante. E o pessoal está usando máscara, está respeitando essa situação ou não? Não, máscara está usando, mas muita pessoa dentro do ônibus estava bem... Obrigado. De nada. Obrigado, viu senhora? Põe-nos, ó Madalena. Não, é que ontem, a impressão que nos passaram era de que havia um acúmulo de pessoa, um trânsito de pessoa muito grande, uma aglutinação de pessoas e muitas pessoas sem máscaras. Então, eu até gostaria, Neri, a hora que chegasse o próximo ônibus, para ver como é que esse ônibus está chegando. Está chegando super lotado, porque tem que ter fiscalização. Vira aí, Jardim Biagione, está chegando por aqui. É o que essa senhora falou, Madalena, já é bem diferente do que a outra disse. Depende muito da linha, né? Depende da linha, né? Sim. Depende da linha. Vamos ver. Vamos ver. Por isso que eu digo a você, porque a gente tem que pressionar que não pode ter lotação. Porque a lotação de ônibus promove a contaminação, né? Vamos ver aí o ônibus está chegando. É o da empresa Cruz. É que é a Paraty que faz mais os bairros da cidade, né? Então, esse ônibus passou reto, passou direto. A empresa Paraty faz a região bem populosa da cidade. Por exemplo, a região norte de Araraquara é a versão Paraty. Essa linha Biagione, a gente está acompanhando ali, Chico, que o pessoal está fazendo ali a limpeza no interior do ônibus. Coisa que a gente acompanhou ontem, inclusive, né? O pessoal da empresa Cruz contratou o pessoal da Provac Dream para fazer essa limpeza. O ônibus chegou vazio, vai fazer a linha Biagione. Vai fazer a linha Biagione, né? Mostra do outro lado, esse é o Parque São Paulo. É uma linha também que a gente tem várias reclamações de ônibus lotados. Vamos ver como é que está a situação do Parque São Paulo agora. Vamos lá, o ônibus está chegando, né? O Parque São Paulo está chegando. Algumas pessoas estão de pé aí, Madalena. A gente percebe que algumas pessoas estão de pé. Não tem condição de todas as pessoas ficarem sentadas. E não tem como você isolar um banco para uma pessoa só ficar. São dois bancos, né? De cada lado do corredor. Não tem como você isolar um banco e deixar só uma pessoa sentada. Então, as pessoas acabam ficando ali no meio do ônibus, tendo contato com o corrimão. A gente sabe que esse contato com o corrimão é perigoso, porque, de repente, a pessoa pode coçar o olho e, se o vírus estiver no corrimão, pode se infectar através do olho. As pessoas estão descendo. Você está percebendo que está todo mundo de máscara. Chegou um outro aqui, Jefferson. Mostra ali, ó. Águas do Paiol. O pessoal está descendo também. Todo mundo está de máscara. Mas a gente tem aí, ó. Madalena. Só percebe o seguinte. Não tem como ter distanciamento social. Um metro e meio é impossível praticar. É isso aí. A gente está percebendo aí, né? Então, é essa fiscalização que tem que ter, né? Para a gente evitar aí tanta aglomeração. Está chegando Santa Angelina lá, Jefferson. Tenta mostrar lá também, ó. Bastante gente de pé também, ó. É, as linhas que fazem a região mais populosa, ou as regiões com bastante movimentação de pessoas, elas vão ter, sim, uma lotação. Como eu disse, a região norte de Araraquara, agora vimos Paraty também fazendo a linha Parque São Paulo. Sem dúvida, Fernando. Não vai ter como não manter exatamente essa ocupação máxima dentro do transporte público, porque não tem veículos suficientes para manter o distanciamento de pelo menos dois metros. Agora, Ari, Guarda Municipal, Polícia Militar, nada aí, né? Porque a gente vê, olha só, quanta gente se movimentando pela cidade, né? Vamos lá, que o Guarda Municipal está no outro ponto. Vamos ver. Ô, perdão, Jefferson. Puxei você, puxei o microfone aqui. Vamos tentar alinhar a nossa caminhada aqui. Vamos reto lá no final. Tem um Guarda Civil Municipal lá. Vamos ver se ele já fez alguma abordagem, se ele já fez alguma notificação. De repente, ele pode falar com a gente. Bom, então tem Guarda aí, né? Então é isso aí, né? Porque é isso que eu estava dizendo a você. É, o difícil é o seguinte, não tem como você manter 24 horas um Guarda aqui, Madalena. Esse é o problema. Vamos ver se com essa base agora, essa promessa dessa base... Bom dia. Só faz uma... A gente está tentando levantar algumas informações. Você fez alguma notificação de alguém sem máscara? Como é que está o movimento aqui? O pessoal está respeitando? Está com máscara? Está respeitando, sim. Está todo mundo com máscara. Eles não estão respeitando muito a distância, porque fica difícil, né? Mas está todo mundo usando, sim. Estão fazendo a higienização por dentro também, né? E a gente está aí para orientar o pessoal também. Oliveira, obrigado pelas informações. Pede para pôr a máscara, né? Se não tiver, vai ter que pôr para fora também, né? Mas o pessoal está bem orientado já. Está todo mundo respeitando. Oliveira, obrigado. Bom trabalho para você, viu? Obrigado. Adalena, o movimento aqui, então, é esse, ó. Esse é um horário, até as sete e meia da manhã, é um horário que é muito movimentado aqui no Terminal Central de Integração. É isso aí, né? Então, a gente já está mostrando aí a vocês, né? Que estão em casa, para que vocês possam entender que esse local aí é um local que deveria ter realmente uma fiscalização mais efetiva, inclusive do pessoal, viu? da vigilância epidemiológica, né? Que pudesse também fazer orientação e pedir para o pessoal, viu? Se distanciar mais, abrir um pouco mais, porque é um local extremamente movimentado. Olha aí, ó. Como vocês estão vendo aí, é uma grande aglutinação. Porque se você analisar bem, é como se estivesse acontecendo uma festa, né? Então, a gente critica aqui, né, Chico, ali, as festas, né? Mas, enfim, é uma aglutinação e as pessoas precisam ser orientadas com muito cuidado, tá bom? Desinfecção de mãos, olha, mantém um pouco mais de distância, vamos abrir um pouco mais aí. Eu acho que deveria ter aí um trabalho mais consistente, não sei se vocês concordam comigo, mas um trabalho mais consistente no pessoal realmente da vigilância da epidemia, né? Então, pedindo mesmo para as pessoas se distanciarem um pouco mais, um trabalho mais consistente, porque é um local que eu considero um dos locais com a possibilidade do maior nível de transmissão. Olha esse ônibus que está chegando aí agora, ó. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aí. Agora você imagina, Madalena, se a gente liberar as escolas e as crianças tiverem, os adolescentes tiverem que usar o transporte coletivo. A gente vai ter um número maior de pessoas frequentando o terminal e crianças, né? Que praticamente é difícil a gente conscientizar algumas crianças de usar a máscara. Mas a gente vai ter um volume muito maior de pessoas que transitam aqui se a gente liberar as escolas nesse momento. Agora, isso tem mais, né, Ari? Porque o comércio está fechado ainda, né? Funcionando na base do delivery, né? Então, a hora que o comércio abre, que todo mundo trabalha aí 100%, imagine você o movimento que não existe aí nessa base. Dê uma olhada agora aí, olha aí, ó. Olha isso aí. Olha a aglutinação, a concentração de pessoas. Por isso que eu acho, Vitor Eliana, que deveria ter aí, por parte da vigilância epidemiológica, um trabalho mais consistente. Olha essa aglutinação aí. Olha aí, Fernando, vocês estão vendo bem ou não? Estão assistindo bem aí, Chico? A gente está vendo aqui, Madalena. Muita gente, mas eu acho que isso é de difícil controle, viu, Madalena? Sabe por quê? Eu fico imaginando aqui pela área ali. É uma área pequena. Quanto que tem ali, Chico? Eu calculo que pouco mais de 50 metros, 60 metros. Você fala de extensão, né? Mas essa largura aqui, se tiver 3 metros, é muito. Então, é um espaço... Para as pessoas ficarem na plataforma aguardando ônibus. É um espaço muito pequeno, Madalena. As pessoas têm a tendência lógica de ficar ali esperando para ver qual é o próximo ônibus. Então, a tendência é as pessoas irem para frente e se aglomerarem. Existe um problema estrutural. Existe um problema estrutural desse terminal, que ele é muito antigo, Fernando. Por exemplo, a gente já deveria ter instalado, como a gente tem em estações do metrô em São Paulo, e não sei se eu estou pedindo demais para a controladoria do transporte de Araraquara, que seriam painéis, por exemplo, com horários. De repente, um painel hoje eletrônico informando, ó, está chegando determinado veículo. Isso é muito fácil de se fazer com a tecnologia que nós temos hoje. Mas não, as pessoas precisam ficar aí, porque elas têm que ficar observando qual o veículo que está chegando. Porque até o espaço é muito curto. Quando ele já vira ali, ô Fernando, quando ele já acessa ali as proximidades do terminal, ele já está nesse local aí, muito rápido. Se você estiver lá do outro lado, você pode... O veículo pode passar e você perde o ônibus. Você vai ficar mais meia hora, quarenta minutos nesse sufoco aí. Então, Madalena, nós temos um problema estrutural. Não vejo que há necessidade de fiscalização, porque não vai resolver. Não adianta a gente cobrar aí a presença de agentes da vigilância epidemiológica, porque não vai resolver. Mas que é uma aglomeração. Sim, sim. Realmente uma clara aglomeração. E eu creio que esse tipo de situação é que se as pessoas não tiverem... Olha, essas duas mulheres que estão aqui de escudo de costas agora é para a gente. Estão muito juntas, né? Há necessidade de ficar assim tão juntas? O terminal talvez não tenha a capacidade de poder abrigar tantas pessoas assim. Então, deveria ter aí uma situação de maior organização. Então, o setor epidêmico deveria ter aí todo um trabalho conjunto. Olha, um ônibus atrás do outro que chega e isso vai aumentando, né, Ari? Cada vez mais esse movimento, né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. E por isso que eu sempre tive a impressão de que esse local aí pode ser um dos locais com o maior índice de contaminação em Alacuara. Embora o pessoal continue dizendo que não, né? Mas, enfim, vocês estão vendo aí a proporção da aglomeração logo pela manhã. Logo pela manhã é realmente um setor problemático. É, mas até agora a gente não flagrou nenhuma situação das pessoas descendo sem máscara, viu, Madalena? Estou observando aqui, estou atento até se a gente observar se alguém descendo sem máscara, a gente ia abordar. Mas até agora o pessoal está descendo com máscara. Aquela situação que eu já falei. O pessoal já sabe que aqui dentro do terminal não pode ficar sem máscara. O problema está no trajeto até o ponto de ônibus, que aí não tem como a gente fiscalizar, a gente não tem como abordar, né? Bom, é isso aí. Também a desinfecção dos ônibus, né? Estamos vendo aí sendo muito bem feita. O pessoal, cada ônibus que chega, o pessoal já está aí com o álcool gel, né? Com algum produto que o pessoal já burrifa aí em todo ônibus, principalmente ali onde está o motorista, onde o pessoal toca as mãos. Enfim, parece que esse trabalho está sendo muito bem feito. Bom, Ari, a gente vai dar uma paz para você aí. Daqui a pouquinho você pode voltar com outras informações, mas nós vamos tocando bola, porque a situação é realmente essa aí, né?